Comecei a pensar que eu me organizando posso desorganizar Eu, perto de minhas razões interinas Que vagam em minhas retinas, ouçam os gritos matinais dessas dúvidas negras Bonito Sobre a mesa A sexta edição do livro de minha semana Sobre a cama Ovitam todas as palavras rasuradas Esparadas pelo lençol, resíduos de galopantes e viagens interplanetárias É neste momento que meu campo magnético cerebral resumiu Parece que acaba o seu livro Tu não és nada Até és És uma fera Amas ser fera Odeias ser fera Mas sem sua fera interna Tu não és nada Nem mesmo uma fera machucada Sei Sei que beija as letras Transas com palavras, ajaculas, corremas E tanto E tanto Tu não és nada Somente uma fera Acostumasse a ser E não adianta tentar criar uma atmosfera imaculada Vou convidar a galera para assistir Andas como fera Respiras como fera Respiras como fera Vai para a Marta Se enquadre Se enquadre Se encaixe Isto é isso Beba aquilo Beba assim Revaçado E tu, cansado Gritas Não Produto da fera Que habita esse Teu coração de lobo Sim Também és um lobo Que uiva para outros Com a esperança De não ser mais fera Sei que os presentes aqui Amam suas coisas Sim Elas as madrugadas Que são tuas Caminhando em vielas Tuas Procurando um mortal Que te possua E tu és fera Aceita a tua lavoura Note Que a fera tem clausura Sei que sucubices Os prazeres humanos Vou convidar aquela galera Todinha Peço perdão Meus amigos curitários Vocês também são fera Isso não é um engano A mente não cessa A mente Não mente Somente a esfera Feito a gente Putas Donzelas Ruas Avenidas Margaridas Rapaz de família Da grande firma Gatos Cachorros Placas Postes Sinais E tu A fera A fera A fera Uma fera Que consome A própria Cata Que de Estranha fácil Observa Um dia A cada madrugada Um apocalipse A cada alvorada A cada alvorada Amigo Amigo Se tu andas descalço Na calçada molhada E teus pés Assentos Desliveada Assenta Tu és fera Meu camarada Se tu escutas Vozes de algozes Se tu Escutas Dores de amores Tu és fera E mais nada Porém Ninguém lhe ouviu chorar Né Mas como irá Se crias versos No tormento Dá alento Em troca de ternura Tu que pedes doçura Mas o que dão Amar com o fel Da saudade Boa sobredade De Samael Tu és fera Assente-se Não é isso, né Virás para o céu Vejam eu Filho do carbono Irmão dos anjos E Primo Veja eu Que na amargura Consigo andar Sob meus pés Tortos Amigos Há comprovações Científicas Que dizem Que o verbo Amar É um troço Sinônimo De chorar Quem sou eu Afinal Um ser humano Normal Fera tu és E sempre será Fera eu sou E nunca vou Lutar Mesmo que Tu não ames Mesmo que Tu mandes Ou não tenhas Nenhum que tem Se no acaso No caminho Arrumares Alguns reféns Assente Tu és fera Meu bem Tu és fera Meu bem Tu és fera Tu não és normal Tu és um animal É isso Espera Espera Tudo dia Será normal Espera Teus carnavais Espera A abundância De esperança De um dia Voltar a ser criança Saiba Meus amigos Quem te ama Também é fera Que ele odeia Lhe espera Na espreita Fobres Feras Não sabem O que é Ode natural Precisa Pô Elas acreditam Que o amor Ao próximo É universal Pobre Que bonitinho O unidade agora Quer fazer uma propagandazinha A propaganda tem A festa Vamos lá Eu estou aqui Com Quatro reais A unidade Eu estou aqui Já que é o começo Do fim Ou o fim do começo É o começo É o começo É o começo Do fim do começo Vamos Divulgar aqui O trabalho Não é, Regis? O exercício apolético aqui Será eu Também tem O trabalho Daí A gente está Divulgando E eu vim Vou oferecer a vocês Exatamente Essa proposta Se é o começo Do fim Ou o fim do começo Não importa O que importa É o infinito Da existência O meu eu É o infinito Da existência A busca Com prazer Na existência É por via Da polícia É incrível Eu acompanho A parte dela Por tempo Mostra a capa Na câmera Pra galera E Gente Essa parceira Vai tomar um pouquinho Esse No que está na Amazon Está na Amazon Também Da Amazon Tem você Bradók Luiz Ribeiro Falando Tem prefácio Os vídeos prefácio Para ela E é incrível Eu se fosse você Nesse Nauvian Dessa Dessa Como posso dizer Decidar e receber de presentes Presentei a alguém Com uma poesia Entende? Fala do preço E o preço O preço São exatamente R$4 Baratinho Baratinho de mate Parece aquela Propaganda de mate Mais exato R$4 Você presentei a uma pessoa Com poesia Cara Isso É sem valor Sem Assim É muito Sem Não tem aquela Coisa que Vê Apenas R$4 Você pega Entrega para a pessoa E vê poesias Como Vou pegar aqui A aleatória Para não ficar muito chato A aleatória aqui Fadista Desordeiro poeta Um ludo inspirador Nuno A dádiva Do Nath Cantador Cântico De morro Da origem Falando sobre falência Do fado Escandinavo Em fado Fado Fatiste Cantiga de levantar Ferro Cantiga de Das farinas Cantos velhos Fascina Fado em Lisboa Ainda mais encantador Embalado pelas correntes Romancista Planador Polopeia Canto monótono Envolvente Maria Serena Na rua Do Capelão Era amante Do conto divino E osso Cantando Ciúme e paixão Fada Vadinho Esplendoroso Que bonito Monofriana Monofriana Repleta Amante Título divino E poeta Nada Solitarna Solitarna A ecoar Rapariga Cantadora Musicista Tomandos Arrojar É ser Fadista Fala sobre o fado Fala sobre o fado Fala sobre o fado Fala sobre o fado Porque curto o fado Aí eu Tenho as levanças De fado Então Fala que está Isso está Dedicado Deixa eu Vou dizer Vim Rápido Esse daqui Já está Dedicado Para o poeta Tiago Medeiros Você está indo aí Fala direito Deixa eu Vou recitar um Mostra a capa De novo Fala o merchandising O preço Daqui 4 reais Me procure Esse aqui É um livreto Com um breve resumo Do que está na Amazon No que está na Amazon Tem prefácio De Luiz Ribeiro De Braddock Poeta De Bando Leafa Poeta Eu vou recitar um Aqui Núbolo Eu já tenho ele Decorado Quero sentir o lúbolo Que invade os corações Delirar Desvanecer em sonhos E delírios Com razões Sentir assim A leveza do universo Agirá em torno de nós Eu pura Intacta Como o véu Da amada irmã E você A me englobar Feroz Permitirei fluir O dialético Sobre bem-querência Contos e poesias Logo à noite Iremos curtir Como ninguém mais A nossa urbe Coisas Pessoas A boi minha E de crosta A jovialidade Que há Ver dentro de nós Os júbilos São quão excepcionais Quanto o alento De nossa voz Ao te ver Quero sentir O nosso interior A ferver Completas partes De nossa mente De consciente E subconsciente De coração Em coração O que eu quero viver É intensamente A mais pura paixão A faca de gumes Que provoca sensações Provocando também As mais lucidas razões Obrigada 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 Urbano Se vocês quiserem Aí Contato com o Nair Ou também com Pode entrar em contato Com o Braddock Porque eu estou sentado Com o Braddock Com o Braddock Com o Braddock Obrigada Que você está uma olhada lá É muito massa E agora vamos A continuidade Com o Braddock Que tudo dê certo A propaganda é massa É Cadê o livro? O livro qual? O teu, né? Não, o teu Ah, sim E aí, pessoal Na Rébis de Lucena Poetisa Trovadora do Agreste Quatro reais Inspirada em Urbano Leafa Irã Eferro Bradoca Augusto dos Anjos Zé de Galampoi Inspirada aí Em vários poetas E poetisas Feministas E revolucionários E os trevosos também Os ocultistas Que eu vi lá Estão Aleatórias também Pessoal Um salve aí Pessoal do Facebook Boa noite aí A vocês Vou declamar A poesia aqui De Do livro Do infinito Da existência De Nair Hérice de Lucena Proeza Guerreira Epônimo Ente espiritual Antemuro Antenado Em luas de sangue Olhos dilatados Mutante água marinha Ser Exoticamente Vaticano No último andar de uma casa Com suas janelas Dão para o telhado Águas furtadas Ladívaro O homem Caminha por cima Quase Deteriorado Trovando Por forças Combatendo O vil Um brífero Aproveitando Raparigas Putas Putos Num Banze Doido Banível Ímpar Epopeia Herói Banzantino Deprecia-se Numa Toca Entre pedras A trovadora Na heres De Lucena Pessoal É Vou fazer aqui Mais outra poesia Essa poesia Ela é Do meu segundo livro O receptáculo De espíritos Ela é uma lenda urbana É A pedidos Muitos Gostam Outros tem medo Outros temem Outros odeiam Mas a Galega da Cadiza Ela é uma lenda urbana O qual nasceu nos anos 60 É E teve seu auge entre 70 e 80 O qual foi esquecido Mas agora atualmente ela volta É Final dos anos 2000 A Galega da Cadiza Tá mais viva do que nunca No século XXI Essa lenda urbana Pois Toda lenda urbana Ela é um reflexo Do quociente coletivo São histórias que o povo conta Então É E toda sociedade Ela tem suas lendas urbanas Lá no Recife tem a perna cabeluda Tem guia do olho verde Galeguinho do coque A Menina do nariz de algodão A loira do banheiro Em Catem tem a Loira da sombrinha A mulher da sombrinha Então A gente vai Declamar A Galega da Cadiza Série é Poesia Oculta Nas noites mais Amar Nada para perder A noite é um bebê Diz o motorista Ao abrir a porta do seu táxi As corujas rasgam E os cachorros Latem A vontade de amar Supera o medo A loira da Cadiza Dentro do carro Vai para o banco traseiro O motorista liga o motor Sai rápido Arranca o carro Era quase inverno O motorista conversa com a loira Pelo espelho interno A procura de uma rua Calma e escura Por fim chega em um local Calma e deserto Desliga o motor Seu membro e coração Latejam Só em pensar em fazer amor Mas a loira não mais fala O motorista Fita pelo espelho interno Ah meu caro leitor Depois da calmaria Vem o inferno A loira da Cadiza Não mais estava No banco traseiro Não havia nada Mas como se as portas Estavam trazadas No banco traseiro Havia exatamente O nada O nada O nada Enlouquecer o motorista Deixando por vez O ramo de taquicista Cuidado caro leitor Vitor Telespectador aí do Facebook Pois depois da meia noite Você avista ali na esquina A loira da Cadiza Cuidado ao dar carona Qualquer loira na madrugada Pois você pode estar Transportando um fantasma Não deseje em sua cama Uma lenda urbana Ponto O andarilho das ruas Bem A gente vai A hora né Vão a sua saideira As tardes vocês Teveu É Vai Herson Braddock Na virada do ano Conta a gente Se você quiser ir no Facebook Dá uma olhada A gente vai Tossalizando um pouco Tu que queres chamar para recitar Olha aqui Algo Enche assim Depois que tu falar É que a gente está Vai na saideira Só Se você está Continuando um outro É massa Não é meu filho É não é a cara Eu posso fazer muito faz a última Eu posso fazer muito faz a última Porque é o recital Então aqui tem que saber Aí Vamos agora dar uma continuidade Sugiro Na errada Só que te botou para a gente Vai É como vocês estão vendo aqui As combinações Sim Na errada Recita Depois eu recito para encerrar Essa apresentação Depois vocês vão Vamos só me ver No próximo ano Dá um ideia de pôr o meu Qual que tu lembra Né? No próximo ano Fazer pedidos Não pedidos não Ah sim Você fazer o que? Eu fazer o que? Eu? Eu nem todo mundo conhece Eu pedi um Pôr o meu Que tu não Deixa eu ver Algum que você é Se não lembrar também Que tem problema Tem um Que eu acho que não recitasse hoje Foi Deixa eu ver Esse é óbvio Não foi? Óbvio que isso tem não Isso não É óbvio mesmo Eita É óbvio Mas é grande óbvio Todo mundo pede óbvio Eu gosto dela Sim E É uma honra muito grande Estar no recital aqui ao vivo Do urbano O poeta urbano Leafo A gente tem uma amizade Muito massa Eu vou ser breve Não vou demorar muito Eu conheci o urbano Lá na estação Sendo uns momentos bem Introspectivos de ser Então eu vou Fazer óbvio Ultracultura Arte pover Liberdade Na organização Sintonias Sintonias idealistas Vietnã em determinação Proliferação de armas E overdose Por cocaína Autonomia pacificada Para os que do combate Viviam Jovens Muito louca Sexo Paz E amor Vietnã em chamas O alquil Vem do rock'n'roll Pois é Minha autoria Óbvio Coitado Vai agora Serra aqui Próxima vez que vocês me verem Vai ser Vai ser outro Vai ser outra Vai terminar aí o resultado Outra Energia Eu queria dar um toque Para a galera Eu queria dar um toque para a galera Isso foi já mês de 2018 Alguém Teve um pico de nove pessoas assistindo Foi É massa Gente vai Um pico de nove pessoas Então convida aí o pessoal Eu marquei muita gente Para a gente Coloquei recital Mas aí quando acabaram Coloquei recital online No começo do fim O movimento De a feliz e independente Aí de noite Quando parar o ano A gente faz recital online Na RS Imbrador Poeta Portanto A gente Convida a galera aí Para esse movimento Entre em contato aí Pelo Facebook mesmo Que a gente vai fazer Essas ideias Em janeiro Esse Esse ano Que se vem É ideias de projeto Para a gente Mobilizar a arte Porque quando É o livro Você pode escolher Se apaga o vídeo No Facebook Eu te deixo aqui Então A gente vai Encerrar aqui Eu vou encerrar com um poema Um pouco mais Tranquilo Um pouco mais Sobre um crime Sobre o crime De ser Poeta Porque eu Eu queria que tu soubesses Que não mereces Tanta ilusão Que do chão De enigmas Que deitas Tu podes Encontrar uma solução O que eu te peço É que não desiste de ti Porque tu és para mim Uma contemplação És também o lamento profundo De quem nunca bobo A tormenta De quem já matou O próprio coração Que só Somente Bombeia Maldita solidão No sertão de uma sala Existe uma madrugada Difícil de acabar Enquanto o sangue Escorre pelo sofá E o cigarro no cinzeiro Insiste em não apagar Eu quase toco o teu beijo Na brisa de meu olhar Do teu olhar E ainda desiste de ti Ainda negas a mim O direito que é de amar Tu que vive A matarde a cada dose A boca A boca Eu sou um mero poeta A verdade de muitos poetas Meu crime Meu castigo de ti E é isso galera Vocês vão continuar Olha Eu estou Eu estou aqui em estadia extra Porque eu vou ter que descer A gente vai ter que descer Eu aviso aqui na virada do ano Para fazer Vai fazer daqui a pouco Perto da virada do ano Daqui a pouco Vocês que estão aí no Facebook Se você tiver também Se você estiver aí Porque Tudo passa Diretamente dos um dos dezinhos Um braço para o ar Aí a gente Vou Despedindo aqui de vocês Valeu